TANAN 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 Olha o preço alto! É mentira! Aqui na Expressa só tem preço baixo processo! Bora falar de Voyage? Exatamente, vamos começar com esse lindo Voyage 2022 modelo MSI 1.6 com apenas 18 mil quilômetros, galera! 18 mil quilômetros! Cavaleiros e damas, preparar para o caminho das ofertas! Vamos falar aqui de Prisma! Vamos falar também desse lindo Prisma LTZ 1.4 2016 com banca em coros, roda de liga, kit multimídia com câmera de ré por apenas R$ 57,900, Leila! Tum! Preparar para a despedida! Exatamente! E temos esse lindo HB20 1.0 modelo 19 hatch por apenas R$ 53,900! Preço bom é só aqui na Expressa! Bora para a Expressa, uai!